Fala aí galera, salve salve, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Edlin03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tamo junto, vamos que vamos Se você puder e gostar desse vídeo, deixa um likezinho Na moral, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Link tá aí na descrição Não custa nada você deixar o like, né galera? É de graça, não faz mal pra ninguém, você vai tá fazendo bem ao próximo E no caso, sou eu O Thiaguinho já saiu acelerando ali igual um boi Tá malandro Bom galera, quero falar pra vocês aqui Que essa moto aqui é sem dúvida a melhor moto que eu já andei Que moto fantástica Hoje, tive a oportunidade pela primeira vez de colocá-la na rodovia Quando eu testei o modelo anterior dela Que era a 1200GS Versão Rally Eu andei com ela dentro da cidade, ali na Quinta do Golf Em São José do Rio Preto Hoje, estamos aqui em Jaci Aliás, em Ruilândia Sentido Jaci Explorando um pouquinho aqui As qualidades da moto Cara, sem brincadeira Sem brincadeira, eu nunca montei em uma moto tão confortável igual essa Já montei em várias motos confortáveis Mas igual essa aqui não E moto que proporciona prazer na pilotagem E com um conjunto tecnológico assim fantástico Meu Vai ser difícil achar, hein Eu imagino viajar com uma moto dessa, cara Enquanto que não deve ser bom Vejo o pessoal Aí que é mochileiro Mochileiro de moto Galera aí que Arma uma turma pra ir pro Chile Explora aí o Brasil todo Nessas motos aqui Eu acho que tem um lado ruim Dependendo onde você vai com esse tipo de veículo É visado, sabe É um veículo Aí que você não pode dar bandeira Senão a galera vai E Pode aí Não queria roubar a sua moto Então seguro é importante Não compensa você ter uma moto dessa E não ter seguro Tem que ter seguro Ver bem onde você vai andar O horário que você vai andar Nunca sair sozinho Principalmente em locais Com alto índice de roubo Sair sozinho que eu falo é dentro da cidade Mas assim dificilmente Vai ser assaltado na rodovia Mas dependendo se você tá aí nas grandes capitais Com alto índice de roubo e furto Alto índice de assalto Aí é complicado Você tem que Tem que Ficar ligeiro nessa questão É só usar a lógica Olha o lugarzinho bonito aqui Cheio de árvore E fora isso Outra coisa que eu percebo Como que essa suspensão trabalha bem Você passa em lombada Em buraco Valeta A moto Você vê ela Passando no negócio Trabalhando e você ali Intacto É fantástico Meu É uma moto alta Porém com regulagem De suspensão E sem falar que Em movimento A altura dela não faz diferença Nenhuma O problema geralmente Para pessoas mais baixas Que pegam uma moto desse tipo É que O As vezes sofre um pouquinho Na hora de manobrar Quando falta a perna Para o camarada Eu com 80 Tá de boa Não sofro Tá legal Para a minha altura E para pessoas altas É perfeito Galera aí De estatura alta É a moto Que serve para eles E é isso aí galera Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou parando por aqui Estou na cidade de Jaci Salve aí Para a galera de Jaci Meu Ai Acabei esquecendo E o conjunto tecnológico Que tem essa moto aqui Eu Fiz um vídeo já Do review dela Mostrei um pouco Das opções do painel Tem piloto automático É Mostra tudo Em tempo real ali O consumo Quanto que ela está fazendo Por litro Mostra a pressurização do pneu Dos pneus né Em tempo real galera Temperatura Do motor Temperatura ambiente Uma moto é completa demais Cara Você pode comprar Essa moto E ficar um ano Com ela aí Capaz de não usar Tudo que ela tem De tanta coisa E é isso galera Vou ficando por aqui Tamo junto Agradecer aí Agradecer aí O Thiaguinho Pelo convite Na BMW Motorhead De São José Do Rio Preto Não esquece De se inscrever No canal dele Também Beleza Dá uma moral lá Faz esse favor Para nós E eu quero agradecer A presença De cada um De vocês Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto Vamos que vamos Tchau 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 Tchau